Fala seus louquitos! Sejam bem vindos a 2Players, agora teve uma atualização no Call of Duty Mobile, que entrou dois modos, que é o modo Warfare, que é tipo uma guerra de 20 contra 20 e com 100 limite de vida, eu chutei maluco mesmo Juntei as armas e se juntei para um lugar que fica o campo de batalha final e fica se matando até o tempo acabar Daí eu ganhei essa personagem fazendo link lá Olha que porra, nem sabia que dava para dar essa facada no ar assim Eu acho errado esse negócio de atravessar o cara No belo real eu acho que não atravessa Mas no outro atravessa o cara vai bater no cara e atravessa Tá bom Tá bom Tá bom Os caras já Nem quitou Nem consigo nem quitar Nem consigo nem quitar Já caiu antes Já vou catando o bagulho E esse paraquedas também Vamos parar de coisa Não sei qual arma que eu peguei Acho que a SM10 Lá Mas cai uma SM10 Eu acho que é isso Who's in the early shot now? Opa! 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 Pegou já Tem moto agora? Eu não lembro se tinha moto antes O cara tentando entrar ainda Eu tô ali? Eu tô ali? Cinco A cara tá sem... Não sei se é a Kau ou é a... Aquela 117 Tem cara aqui 1762 2 Tem cara aqui Lá. Opa, caiu um bagulho aqui atrás de mim, beleza, caralho, dois, ó, caralho, dois malucos atrás de mim, onde é? Ah, não vai dar, caralho, caralho, usa? Filha da puta, filha da puta, filha da puta. Filha da puta, 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 filha da E aí E aí E aí e é tropis calma e os caras desse aqui de novo daí Bem que bugou, mas tudo bem Cara, não era aqui o drop? Que colete Nível 3 O cara tá sozinho, o cara veio me levar junto Derrubado o helicóptero dele e vazado O cara tá sozinho, o cara veio me levar junto O cara tá sozinho, o cara veio me levar junto Amém. Amém. Caralho. Quase morri. Bem que não tem problema morrer. É uma guerra. Vai e volta. Vai em cima. Subir para a guerra. Para a treta. Caralho. 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 Tira de lá de cima, né? Ser desse, então. Caralho, os caras vão ser desse mesmo. Tira lá de cima. Caralho, tô procurando. Como tá esse maluco que tá fazendo? Ai, só o daqui, ó. Caralho, tô vendo nada ali, explodindo a minha cara. Olha, esse cara numa boa posição. Tira lá de cima. Tira lá de cima. Tira lá de cima. Caralho, palhaço. Tira lá de cima. Tira lá de cima. Tira lá em cima. Caramba, eu tive uma perda de burrice mesmo. Caramba, acabei de cair aqui. Como assim? Caramba, eu quero ficar de caperzinho lá de cima, então tá bom. Não vai ficar aqui em cima não, caramba. 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 Como é que ele caiu no lugar que eu nem vi ele? Ah não, ele é pessoal agora Vai ficar só de camper lá em cima do mano cu dele? Cadê? Ah não, que lá é pessoal, mano cu Cadê? Caralho É pessoal, maluco A gente vai perder porque é ruim Não ganha ali, né? 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 Ah não, tá escollet 2015 Não vai pegar o fasto. Acho que o cara achou aquela sniper especial. Não adiantou muito. Não adiantou muito.